A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Pessoal, eu vim trazer hoje os resultados do brechó que o Lions Club Bento Gonçalves de Porto Alegre realizou aqui há duas ou três semanas atrás no mercado público. Nós arrecadamos em torno de R$ 590 em vendas de roupa no brechó. E completamos com mais alguns reais e doamos R$ 1.000 para a Liga de Câncer Feminino que tem aqui em Tapes. Foram doados, então, R$ 1.000 nessa campanha de brechó que nós fizemos. Paralelo a isso, nós vamos realizar outros eventos aqui no município de Tapes, dentro da área da saúde também e meio ambiente. Em dezembro, dia 7 de dezembro, nós vamos ter o Dia Mundial da Limpeza das Águas, que foi marcado pela Secretaria da Educação. Em outubro, nós vamos fazer um bingo beneficente também para arrecadar fundos para as campanhas de meio ambiente. Então, eu queria agradecer a todos que colaboram e nós vamos estar mais atuantes durante esse ano nessa nova gestão. E eu gostaria de agradecer muito a nossa ida a Tapes, que a gente fez o brechó lá, fizemos uma campanha de saúde e quero agradecer a todos que participaram na cidade. Eu saí agora, sua ex-paz-presidente do Lions, Porto Alegre Bento Gonçalves, mas o nosso trabalho continuará na cidade, como é a nossa atual presidente. Companheira Nayri Zolan, que está aqui ao lado. Eu quero reforçar as palavras da paz-presidente Maury, agradecer a acolhida que nós tivemos aí em Tapes e dizer para a comunidade que nós continuaremos a trabalhar em Tapes, na área da saúde, na área do meio ambiente, na área do câncer infantil, enfim, aonde precisar, nós estaremos atuando. Faremos outros brechós, se assim a comunidade achar conveniente, e nós estaremos sempre dispostos a fazer esse trabalho com as comunidades carentes. Esse é o nosso objetivo maior. Obrigado. Obrigado.